Bom dia, meu povo, a par do Senhor Jesus, glória a Deus. Estou entrando aqui mais pra pregar mais a palavra de Deus mais uma vez pra vocês e dizer que a oração do justo vale muito. Mesmo que a pessoa não tenha estudo, né? Muitas vezes a pessoa lê errado a palavra do Senhor. Mas como Deus quer fazer, gente, Deus não vai olhar o que você fala errado, não. Deus vai olhar o que tá dentro do seu coração, tá? Fica essa dica pra vocês, que muitas vezes, olha e vê uma pessoa falando errado, sabe, até zomba, né? Até se rir, né? Mas não, Deus não vai olhar o que tem. Deus vai olhar o que tá no seu coração. Então, a oração de um justo vale muito. Se você ter fé, se você acreditar, então a oração do justo remove montanhas, tá? Fica a dicas, tá bom? Então, a palavra de Deus, ela tem ajudado muita gente. E através de eu pregar a palavra de Deus, Deus tem feito milagre na vida das pessoas. Que muitas vezes tem gente que sorri, né? Do modo que eu falo, que eu falo errado, né? Que eu não sei a ler, né? Mas isso não vem um caso, não, tá? Mesmo que eu não tenha ninguém pra me orientar, mas tenha o meu Deus. Porque tudo que tá escrito na Bíblia, a gente coloca em prática. Tá bom? O Senhor, aqui, ó, eu vou ler mais um pouquinho, o Salmo 11. O Senhor, confia como, pois, lindo e certo, foge para o monte, como um pássaro. Porque o índio ama, arma, arma, o pão e sua flecha na corda para atirar em. O Senhor, escuta aos retos de oração. Quando os firmamentos são destruídos, o que pode fazer o justo. O Senhor está no seu santo templo. No trono, o Senhor está no céu. Que os seus olhos contemplarão as suas pátrias e prova o sírio dos homens. Este é o Salmo 91. Ou é o Salmo 111. E eu tô aqui no 5. Versículo 5, tá? Terminei, vou pro 5. Mas só porque eu não vou... O Senhor está no seu santo templo. No trono, o Senhor está no céu. É, eu tô no 5, meu povo. No 5 não, no 4. Perdoe-me, tá? É o Salmo 11. Não é o 111, não. É o 11. É isso que eu queria dizer pra vocês, meu povo. Que Deus faz milagre. Muitas vezes eu tenho ensinado, muitas vezes vocês não têm colocado em prática o que eu ensino. Mas se realmente vocês colocarem em prática o que eu ensino, vocês vão ver como Deus faz milagre, sim. Deus restaura casamento. Deus restaura vida, meu povo. Tá entendendo o que é isso? Então, muitas vezes vai dizer assim. Ah, mas eu não recebo milagre. Eu não recebo... Deus não faz milagre na minha vida. Porque muitas vezes o coração tá endurecido e você não abre o coração pra Deus. Mas como você abre o coração pra Deus, Deus renova o seu coração. Deus te faz uma nova criatura. Isso não vem o caso. Se você sabe ler, eu sei que você não sabe ler. Se você fala errado, se você não sabe falar. Deus não vai olhar pra essas condições, não. Deus usa o pobre lá embaixo. O simplesinho que não sabe falar pra pregar a palavra dele. Tá entendendo? Mesmo pode ter um monte de gente julgando aquela pessoa. Mas Deus não tá nem olhando praquilo que as pessoas falam. Mas Deus tá olhando o que ele faz na vida daquela pessoa. Porque como Deus tá na vida da pessoa, tudo muda. Você pode passar por um deserto tão grande. Mas você passa glorificando o nome dele. Tá entendendo? Essa é a palavra de Deus que eu deixo pra vocês. E digo, gente, confia no Senhor. Ele é o mesmo. Ainda faz milagre. É o mesmo Deus de antes. Nunca mudou. Quem muda somos nós. Porque muitas vezes nós queremos ouvir conversa de amigo. Conversa de cigano. De fulano. E não presta atenção na palavra do Senhor. E muitas vezes a pessoa tá até mentindo. E você tá acreditando na palavra dele. Será que Deus mente? Deus não é homem de voltar a palavra de atrás. Deus não mente. Ele continua sendo o mesmo Deus de sempre. E vai continuar sendo. Tá bom? E que Deus abençoe cada um de vocês que estão aí nesse vídeo. Que Jesus guarde, proteja, faça o livramento. Abre porta de emprego. Você que tá com doença. Que Deus possa vir curar. Você que tá com dinheiro que não recebeu. Que Deus possa vir abrir as portas. E que o dinheiro possa cair na sua conta. Que Deus abençoe as contas. Daqueles simples também. Que estão precisando do pão de cada dia. Que Deus entre nos hospitais. Nas UTIs. Dando cura. Que Deus é o médico dos médicos. Ele tenha cura. Que Deus abençoe. Dando saúde. Dessa pessoa que tá na UTI. No hospital. Tirando de lá da cama. Levando pra sua casa. Ô Jesus abençoa. Deus fortalece o coração daquele. Que perdeu um ente querido. Eu sei que é triste. Deus fortalece aquelas pessoas. Meu Deus. Que perderam tantas pessoas no mundo. Ô Jesus. Através da explosão. Através de alguma coisa que aconteceu. Do terremoto. Deus fortalece. Deus ajuda. Fortalece o coração. Meu Pai. Firma, meu Pai. A vida dessas pessoas. Jesus. Cuida de cada um. Meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia. De piedade. Meu Deus. Na vida dessas pessoas. Meu Pai. Eu te peço de dentro do meu coração. Meu Pai. Que o Senhor venha trabalhar na vida dessas pessoas. Meu Deus. Dando força. Jesus. Com força. Com sabedoria. Meu Deus. Ô meu Deus. Tende misericórdia. De piedade. Meu Pai amado. Louvado e exaltado. Seja teu nome. Deus. Deus. Deus trabalha, Jesus. Na vida daquelas pessoas que estão de cama, em casa. Muitas vezes com dor de cabeça. Que Jesus venha repreender a dor de cabeça. Que Deus venha repreender essa dor de cabeça. A dor nos olhos. Jesus, dor no corpo. Seja repreendido. Seja queimado. Seja amarrado. Agora, em nome de Jesus. Na autoridade de Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Bendito entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a honra e a glória sejam dadas a Ele nas alturas. Pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ô meu Pai. Você que está com uma ferida que não cura. Mas eu sei que o Senhor pode curar. Porque o Senhor é um médico. Deus pode passar a mão por cima. E essa ferida pode curar. Deus vai fechando feridas, Jesus. Vai trabalhando, meu Pai amado. Ô Deus da glória. Passando as Tuas mãos, Jesus. A gota do Teu milagre sobre essa ferida, Deus. Que ela sare, meu Deus. Em nome de Jesus. Amado, louvado, exaltado. Seja o nome do Senhor, Jesus. Trabalha no coração daquele que é endurecido. Que não quer ouvir Tua palavra. Que não quer ouvir, meu Deus. Mas que o Senhor possa fazer o milagre acontecer. Que ele venha ouvir a palavra do Senhor. E comece a colocar em prática na Sua casa. Em nome de Jesus, amado, louvado, exaltado. Seja o Teu nome. Deus poderoso. Deus é santo, 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 santo. Pois só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Oh, Deus amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui eu deixo essa palavra a vocês todos que estão aí do outro lado. Curte e comenta, meu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vou me importar.